Olá, GAPianas e GAPianas! Sejam todas e todas muito bem-vindos e bem-vindas a mais um aulão do GAP. Hoje, dia 21 de abril de 2021, chegamos à nossa quarta aula de linguagens, códigos e suas tecnologias. É importante que vocês assistam às aulas anteriores e deem continuidade ao conteúdo, resolvendo questões de provas anteriores. E essa é a principal dica, resolução de provas anteriores. Na nossa primeira aula, nós falamos sobre as funções da linguagem. Os elementos da comunicação, do ato comunicativo. E na nossa terceira aula, que foi nossa aula anterior, nós falamos um pouco sobre a compreensão e interpretação textual. Naquela aula, nós vimos que o processo de interpretação textual compreende, de início, a leitura, passando pela compreensão e, por fim, a interpretação textual. E finalizamos aquela aula com algumas dicas, que são elas. Leia primeiro o enunciado, o comando da questão, tá bom? Número 2, identifique o conteúdo de cada parágrafo, tá? Porque nós sabemos que toda a prova de linguagens, códigos e suas tecnologias é feita por vários gêneros textuais pertencentes aos diferentes tipos textuais, ok? Então, quando nós lemos o enunciado, o comando da questão, nós estamos ganhando tempo, principalmente com questões que são ditas como textões, ok? Em seguida, sublim, palavra-chave do texto, se esse texto for composto por mais de um parágrafo, ou seja, dois ou mais parágrafos. Elabore fluxograma, e o fluxograma, pessoal, ele é muito importante nessa fase de estudos, nessa fase que antecede a prova do Enem. Porque ajuda a extrair do texto o tópico frasal de cada parágrafo e as ideias adjacentes àquela ideia principal, que nós chamamos de tópico frasal. E a quinta dica é cuidado com as extrapolações, tá certo? Ir muito além do que o texto traz com base nas suas experiências e opiniões. Por que, professora Roberta? Eu falo isso no caso daquelas questões que trazem, é certo de obras literárias, por exemplo. E aí, por você ter lido, eventualmente, a obra inteira, você tem outra visão. Você consegue analisar a questão por meio de outras perspectivas que não seja aquela que está sendo cobrada. Então, a resposta, ela está no texto. Se não estiver no texto, de maneira direta, está por meio de paráfrases, que é a mesma ideia sendo posta com palavras diferentes. Ou está nas entrelinhas, tá? Então, não vale extrapolar, tá certo? As extrapolações, elas fazem com que vocês marquem a alternativa, que não é a correta, né? Que não é o gabarito. Então, eu terminei lá aquela aula falando. Viva um caso de amor de três minutos com cada uma das questões, né? Eu falo isso no máximo três minutos, porque são quarenta e cinco questões, sendo que cinco questões de língua estrangeira, ok? Então, vamos lá para a nossa resolução de questões. Ok. Estratégias argumentativas. Estratégias argumentativas, professora, não fazem parte apenas do conteúdo de redação, apenas do nosso texto dissertativo argumentativo, de maneira alguma, né? Porque todo texto, ele tem uma finalidade. Então, o texto que você lê ou o texto que você escreve, eles têm uma função, eles têm um objetivo e para isso os autores fazem uso de estratégias argumentativas, ok? Então, vamos lá resolver a questão como a gente viu no início da nossa aula, lendo primeiro o enunciado. Vá direto para o enunciado. Vamos lá? Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor a fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para, né? Então, aí nós estamos vendo a linguagem não verbal. Nós aprendemos em uma de nossas aulas que a linguagem, ela pode ser verbal, não verbal ou unindo as duas, tá certo? Então, aqui nessa questão, nós temos a presença da linguagem não verbal, não é? Com a campanha e aí o próprio enunciado já disse que é uma campanha publicitária e nessa campanha nós podemos ver uma garrafa pet, não é? Uma garrafa pet, uma tesoura, linha e agulha, né? Garrafa pet, tesoura, linha e agulha, fita métrica, ok? Fazendo parte da linguagem não verbal. E a linguagem verbal é o que vem aqui abaixo, tá certo? São aquelas, são aquelas, é aquela composta por palavras, né? Com texto, aqui é o texto escrito, mas essa maneira de comunicação, né? Essa aula, nessa videoaula eu estou fazendo, realizando por meio da linguagem verbal falada e a linguagem escrita que é o que está aparecendo para vocês na telinha, ok? E aí vamos lá, então nós já temos a ideia do que trata, né? Essa questão, ela fala sobre estratégia argumentativa, né? Qual a estratégia que o autor, né? Faz para persuadir, para convencer. Porque a campanha publicitária, nós vimos isso em uma de nossas aulas, especificamente nas funções da linguagem, que o gênero campanha tem a função, né? De convencer o leitor, de provocar uma mudança de comportamento, de conscientizar o leitor sobre determinado assunto, ok? Então vamos lá, já sabemos do que se trata. Agora nós vamos ler as alternativas. Reaproveitamento de material, né? Parece ser, ok? Vamos ver as outras. Então nós vamos focar na linguagem não verbal, ó. Olha o que eu sublinhei, lembra? Uma das dicas, sublinhar. Linguagem não verbal. O que diz a linguagem não verbal? Ó, vamos ver. A letra B, ó. A letra D, nós já podemos descartar. Não traz esse cunho aí de preservação, tá? Preservação de recursos naturais, recursos naturais, ele não é citado aqui, tá bom? Ó, vamos ler. Essa parte aqui, verbal. Garrafa pet vazia, tem valor líquido e certo. Reciclada, vira tecido, madeira sintética ou plástico novo de novo. Separar o lixo facilita o trabalho dos catadores e aumenta o material aproveitado. Principalmente se você limpar as embalagens por dentro, retirando toda a sujeira antes de descartá-las. Mude de atitude. Assim você ajuda a gerar renda para quem precisa e poupa os recursos naturais. Ora, preservação dos recursos naturais, né? Nós vemos isso na linguagem não verbal? Não, tá? Tem escrito poupar recursos naturais na linguagem verbal. Então, atentem-se para esse fato. Então, letra D não é, ok? Descarta a letra D. Geração de renda para o trabalhador? Gera renda para quem precisa na linguagem verbal, mas não na linguagem não verbal, ok? Melhoria da condição do catador? Ora, essas estão corretas, tá? Não existe, na verdade, uma alternativa errada. Pessoal, existe aquela alternativa mais adequada, tá bom? Então, ó, facilidade na separação do lixo? Não. Melhoria da condição do catador? Aqui seria uma extrapolação, tá certo? Com certeza seria uma consequência, né? Um impacto aí positivo. Mas a que melhor retrata a linguagem não verbal, pessoal, é a letra A. Reaproveitamento de material. Então, são assim as questões do ENEM, tá? Então, atentem-se para o que o anunciado está pedindo. Aqui eu tenho uma observação para fazer em relação a lavar, né? A lavar esse material que diz aqui. Isso é muito interessante porque pode ser tema, né? De redação e vocês devem praticar também sobre esse tema de preservação, né? De reaproveitamento de material, ok? Os 5 R's que estão aí em pauta. E a questão de lavar, né? É necessário lavar esse material? É necessário lavar o potinho de iogurte, a garrafa pet, a caixinha de leite? Ora, quando esse material, ele é separado, ele tem um destino adequado, né? Ok. Mas o que acontece quando esse material, ele é posto, misturado, né? A outros tipos de resíduos, né? Como os orgânicos, por exemplo. Então, esse material, ele vai estar sujo, tá bom? Então, o conselho é, coloca na cuba da pia. E à medida que você vai lavando a louça, né? Os pratos, os talheres, o que estiver sujo. Aquele material está sendo também, aproveitando aquela água que você está lavando a louça para tirar grande parte, né? O grosso, que nós chamamos do grosso, da sujeira desse material que será destinado para a coleta seletiva. Ok? Então, dessa maneira, você não desperdiça a água apenas lavando esse material. Mas aproveitando a água que você está lavando a louça. Ok? Então, vamos lá. Letra A, tá? Reaproveitamento de material. Vamos lá. Estratégias argumentativas. Aqui são recortes de enunciados de questões da prova do ENEM 2019, nas quais aparecem a palavra estratégia. Ó, estratégia, 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 estratégia. Ok? Então, todas essas questões que envolvem no seu enunciado, esse termo, né? Esse nome e estratégia fazem parte de questões de compreensão e interpretação textual. Ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Segunda questão. Vamos ler o texto? Não. Nós não vamos ler o texto. Nós vamos direto para o enunciado da questão. O texto trata de aspectos sócio-históricos, tá certo? Sócio-históricos. Olha aqui, ó. Sócio-históricos. Essa palavrinha, ela é composta e separada por hífen, tá? Porque o segundo elemento inicia com H, tá bom? Se for sócio-econômico, tudo junto, tá certo? Tudo junto e não tem o acento agudo no sócio, no só, né? No O da primeira sílaba, tá certo? Mas sócio-histórico, sim. Da formação linguística nacional. Quanto ao papel do tupi na formação do português brasileiro, depreende-se que essa língua indígena... Novamente, assistam. Quem não assistiu, assista a nossa aula. E nós falamos que quando a questão é de interpretação, aparecem termos como depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que... Permite deduzir que... É possível subentender a partir do texto que... Ok? Qual a intenção do autor quando afirma que... Ok? Então, é o que você deve fazer, tá? Quem diz é o autor. Quem interpreta é o leitor. Então, vamos lá? Então, fala do tupi, né? E aí eu fiz questão de trazer essa questão de 2017, que é fantástica. Também quero apresentar para vocês um livro, né? Muito bacana, que é... O Tupi que você fala, de Cláudio Fragata. Né? É daquele programa Leia para uma Criança. Então, é muito bom. Fala do nosso tupi, né? Da nossa língua materna. Então, você fala tupi e nem percebe. Então, vamos lá? Sabemos do que se trata, né? E aí vamos ler as alternativas. Contribuiu efetivamente para o léxico, com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. Originou o português falado em São Paulo no século XVII, tá? Aproveitando na prova de redação pessoal, optem, né? Por escrever em algarismos arábicos e não romanos. Arábicos, o XVII, o I e o VII. Século XXI, século XXI, dois e um, tá? Então, optem pela escrita em algarismos arábicos. Em cuja base gramatical também está a fala de variadas etnias indígenas. Então, nós temos que encontrar a resposta. O que diz a alternativa no texto. Vamos voltar ao texto. A língua tupi, textão. Quando eu falo de textão, é mais de dois parágrafos. Nós temos três aqui, né? Então, vamos lá. A língua tupi no Brasil, há 300 anos, nada de falar pessoal, de escrever, né? Ou falar há 300 anos atrás. O A, né? No sentido de existir, com H, já remete a tempos passados. Então, portanto, não é necessário de ir atrás. Há 300 anos, morar na vila de São Paulo, de Piratininga, peixe seco em tupi, era quase sinônimo de falar língua de índio. Em cada cinco habitantes da cidade, só dois conheciam o português. Por isso, em 1698, o governador da província, Arthur de Sá de Menezes, implorou a Portugal que só mandasse padres que soubessem a língua geral dos índios, pois aquela gente não se explica em outro idioma. Derivado do dialeto de São Vicente, o tupi de São Paulo se desenvolveu e se espalhou no século XVII, graças ao isolamento geográfico da cidade e à atividade pouco cristã dos mamelucos paulistas. As bandeiras, expedições ao sertão em busca de escravos índios. Muitos bandeirantes nem sequer falavam português ou se expressavam mal. Domingos Jorge Velho, o paulista que destruiu o quilombo dos Palmares em 1694, foi descrito pelo bispo de Pernambuco como um bárbaro que nem falar sabe. Em suas andanças, essa gente batizou lugares como Havanhandava, lugar onde o índio corre, Pindamonhangaba, lugar de fazer anzol, Ito, Cachoeira, e acabou inventando uma nova língua. Terceiro parágrafo. Os escravos bandeirantes vinham de mais de cem tribos diferentes, conta o historiador e antropólogo João Monteiro, da Universidade Estadual de Campinas. Isso mudou o tupi paulista, que além da influência do português, ainda recebia palavras de outros idiomas. O resultado da mistura ficou conhecido como Língua Geral do Sul, uma espécie de tupi facilitado. Vamos lá, letra A. Depreende-se que a língua, que essa língua indígena, contribuiu efetivamente para o léxico, que é léxico pessoal, conjunto de palavras, com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. parece que é essa, é isso que a gente vê de maneira geral, a ideia geral no texto, é essa a influência do tupi em nossa língua. Letra B. Originou o português falado em São Paulo no século XVII, em cuja base gramatical também está a fala de variadas etnias. Não, né? Não é isso. Letra C. Desenvolveu-se sob influência dos trabalhadores de catequese dos padres portugueses vindos de Lisboa. A letra C, né? Apenas, lá no texto, né? Apenas, vamos voltar um pouquinho, apenas mencionou os padres, não é? Quando fala assim, muitos bandeirantes... Não, aqui. Arthur e Sá e Menezes implorou a Portugal que só mandasse os padres que soubessem a língua geral. Então, só cita os padres. Misturou os falares africanos? Não, né? Então, ó, vimos, né, na aula passada, é a função referencial, né? Que é aquela função com base aí em fontes de informações confiáveis. Aqui nós temos, ó, então, a legenda diz muita coisa, tá certo? Super abriu. Então, aqui é um texto que tem o objetivo de informar, certo? E informar o quê? Que a língua indígena contribuiu efetivamente para o léxico com nomes relativos aos traços característicos dos lugares designados. É isso que fala o texto. Ok, pessoal? Vamos lá, para a nossa última questão, tá? Tem aí, né, a linguagem o quê? Não verbal. Se a informação não chega, a opinião não sai, né? Nós temos aí uma condição, ok? Vamos interpretar, né? Nós temos aqui uma condição. Então, é preciso a opinião, ó, é preciso a informação para formar a opinião. Então, vamos lá. Lá no enunciado, né, ó, tem isso aqui. Nesse contexto, está inserida a propaganda da Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, em que se combinam elementos verbais e não verbais, para se abordar a estreita relação entre imprensa, cidadania, informação e opinião. Então, sobre essa relação, depreende-se, olha aí o depreende-se da ABI, que, ó, para a imprensa exercer seu papel social, ela deve transformar a opinião em informação? Não. Não diz isso. Para a imprensa democratizar a opinião, ela deve selecionar a informação? Não. Transformar, selecionar, nada disso tem nessa imagem. Para o cidadão expressar a sua opinião, ele deve democratizar a informação? Também não. Para a imprensa gerar a informação, ela deve fundamentar a sua opinião? Também não. Para o cidadão formar a sua opinião, ele deve ter a certa informação? Sim. É o que eu falo de paráfrase, pessoal. Paráfrase. É a mesma coisa dita, só invertendo os termos da oração. Ó. Se a informação não chega, a opinião não sai. A opinião só sai quando a informação chega. Não é? Então, o cidadão, para formar a sua opinião, ele deve ter acesso à informação. Ok, pessoal. É isso. Nossa aula de hoje. Tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Não esquece de assistir às aulas anteriores, que está diretamente ao foco do Enem. Então, um abraço. Cuidem-se e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.